No liquidificador eu vou colocar... eu já vou falar os ingredientes... Uma lata de leite condensado... Olha que maravilha... Usando o pão duro da Marcela... Quem não gosta de leite condensado? Que coisa chata... Não tem quem não goste... Aí nós vamos colocar 250 ml de leite integral... E três ovos inteiros... Um, dois, três... aqui um quebrou... E quem quiser pode estar colocando coco ralado e queijo... Quem quiser... Que fica... Aqueles buraquinhos no pudim... É isso que deixa o pudim com aqueles buraquinhos... Isso mesmo... Que é o... O queijo ou o coco... Mas eu não vou colocar... Tampar e bater... has com o ônibus... Onde semelho... Mireia seja com o lixo... Incini e saem daí... Música... Bom, agora, numa forma para pudim, eu coloquei direto no fogo, gente, eu joguei um pouquinho de açúcar daqui, coloquei em cima da boca do fogão, acendi e fiquei mexendo com a colher, eu ia vir eu fazendo isso. Já fiz isso aqui dentro mesmo, só o açúcar, não põe órgão. Bom, vamos jogar esse batido aqui na nossa forma caramelada, ali dentro da minha panela elétrica de arroz tem água, gente, a gente vai colocar mais ou menos até a metade da nossa panela aqui de pudim, coloquei umas gotinhas de vinagre, não porque vai protejar ali, mas olha a caca que eu fiz da outra vez na minha panela de pudim, para tirar isso é um saco. Vamos colocar aqui dentro, ó, agora eu ia vir aqui de frente para mostrar o fio do panela. A gente vai tampar assim mesmo, vamos colocar aqui e vamos botar em modo cozinhar. Simples assim. Eu vou ver se ela vai desligar sozinha daqui 15, 20 minutos. Se ela não desligar, porque eu não sei, porque panela e água, eu não sei se ela vai dar a mesma consideração se fosse o arroz. Então eu vou estar vindo aqui para ver se vai estar cozidinho já ou não, ou se ela vai desligar sozinha ou não, aí eu vou falando para vocês. Colocou ali, tampou, não vamos fazer mais nada, ó, está aqui dentro, vamos tampar e vai ficar aí. E daqui a pouco eu volto para ver se ela vai desligar ou não, eu vou marcar no meu relógio na hora que começar a ferver aqui, porque tem que esperar a água ferver, não adianta tampar e contar 15 minutos. Não. Tá? Esperar ferver a água, começar a sair fumaça aqui em cima, ó, sempre sai aquele vaporzinho, né? Começou a sair aquele vaporzinho aqui, eu vou marcar uns 15 minutinhos e vamos ver se ela vai desligar sozinha. Então, até já. Até já. Gente, voltando, uma coisa que eu quero falar para vocês que acontece quando está cozinhando, pelo menos na minha panela aconteceu isso. Na hora que ela ferveu a água, ela desligou, ficou apagado isso daqui e o botão ficou travado, mas com a luz apagada. Depois de um tempo ela voltou e não desligou mais, que ficou até então, no entanto, é... Continuou saindo a fumacinha aqui, ó, não sei se vocês vão ver a fumacinha. Ó, aqui a fumacinha, ó. E... e ela não desligou. Tá 25 minutos, bem se dizer. Eu deixei, ó, vou abrir para vocês verem. Olha como tá, peraí, ó. Ah, você vai mexer? Então tá bom. Ximbaço. Deixa eu tentar mostrar aqui do lado, ó. Olha como tá... Nossa, simbaço, que droga. Ó. Ai, que porcaria. Tenta segurar aqui, é de longe. Ele já tá firme, ó. Tá saindo limpinho, não tá líquido. Tenta mostrar aqui do lado. Ó. Dá pra mostrar. Ó. Tá firme. Tá vendo? E eu já vou desligar. Porque não tem mais o que ficar aqui, porque já tá pronto. Uhum. Só que eu vou esperar. Ela, vê, ó. Desligou, vem aqui ver. Tá, desligou. Eu não desliguei da tomada. Ó, tá na tomada. Tá vendo? Olha aqui. Ela tá travada, ó. Ó, se eu subir, ó. Ela apaga no determinado momento. E... Daqui a pouco ela volta. Só que eu não vou esperar ela voltar, porque o meu pudim já tá pronto. E dá certo, gente. Quem tem panela elétrica de arroz... Dá certo. Pode fazer. Agora eu vou tirar ela daqui de dentro da panela. Vou deixar ela esfriando no local. Pra poder deixar ela dar uma morna, né? Pra poder virar ela, tá? Não pode virar pelando assim, ó. Não, não dá. E eu já volto pra mostrar pra vocês. Até já. Gente, só voltei pra mostrar, ó. Ó. Tá vendo como ele tá firme, ó? E a calda, gente. Olha aí. Olha isso. Já, já eu vou virar. Eu só tirei aqui de dentro a caldinha, gente. Olha isso. Só tirei de dentro da panela, porque como tava embaçando pra vocês verem. Ali dentro, ó, continua meio que borbulhando um pouco. Uhum. E ó o cheirinho do pudim. Nossa, gente. Tá horrível esse cheiro. Agora eu vou esperar ele dar uma esfriadinha. Na mornada. Pra mim poder virar no prato e depois pôr na geladeira também. Até daqui a pouco. Até já. Olha lá, meninas. Como eu não sei esperar... Não. Esfriar. Gente, olha que lindo. Que perfeito. Que magnifiquíssimo. Gente, eu tô muito feliz de ver essas coisas e poder passar pra vocês. Eu fico feliz porque eu passo umas dicas legais e diferentes. E a pessoa saber que a panela de arroz não é só pra arroz. Não. Não é sério, outras coisas. Olha só que lindinho. Olha. Olha o brilho que fica dessa caldinha. Eu só derreti o açúcar. Ó. Ficou um pouquinho ainda de calda ali. Mas bem pouco. E olha que lindo. Ai, meu Deus. Agora eu vou esperar esfriar um pouquinho. Pôr ia vir aqui fazer a maldade pra vocês. Com certeza. Doin. 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 Coisa eu que sou malvada, né? Doin. Cadê a caldinha? Açô. Tá daqui a pouquinho. Até já, gente. Então, né, gente. Aqui, ó. Ele não fica esburacadinho por conta do outro pãoço queijo ralado. Nem coco, tá? Isso aí. Olha como que ele fica, ó. Ó. Vai em cima a caldinha, a cara dele. Gente, ficou perfeito. Como se tivesse feito no forno. É. No micro-ondas. Numa panela de pressão elétrica. Olha isso. Olha essa colher descendo dentro do pudim. Olha. E o dedão do Ian na frente. Opa. Tirando. Porque minha mãe tá no cacambra dentro da minha peca. Ai, gente. Tá muito, muito. A textura dele. Olha. Você se corre 40 minutos no forno, sei lá. Um hora e meia. Coisou a luz. Olha pra lá. Ninguém põe até uma hora e meia do pudim dentro do forno, dependendo do tamanho do pudim. É uma hora e meia mesmo, com papel alumínio. Nossa. Olha aí. Olha aí. Aqui tem a panela de arroz. Vai a dica pra vocês. Dá pra fazer pudim. 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 Tchau. Tchau. Tchau.